Do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata e dá por aprovada. Solicitando aos seus deputados que subscrevam a ata. A finalidade da reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência vai suspender a reunião por alguns minutos. Você vai votar? Voltando a ocupar o tempo aqui, o presidente da comissão de segurança pública, deputado Sargento Rodrigues. A quem nós agradecemos? Não vai reabrir, então nós vamos continuar suspensos por alguns minutos para procedimentos preliminares. Estão suspensos o trabalho por alguns minutos. 74, 2015, no primeiro turno, deputado Dorgal Andrada, Projeto de Lei nº 499, 2019, no segundo turno, Projeto de Resolução nº 9 e 12, 2019, em turno único, deputado Gleicon Franco. Projeto de Lei nº 550, no segundo turno, e 734, 2019, no primeiro turno, e Projeto de Resolução nº 10, 2019, em turno único, deputado Elita Arquino. Projeto de Lei nº 5.194, 2018, no primeiro turno, deputada Laura Serrano. A presidência comunica que estão abertos nos prazos até o dia 30 de maio, prestando atenção nisso, de 2019, para o recebimento de emendas aos projetos de resolução nº 9, 10, 11 e 12, 2019, da Comissão de Desficialização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas do Tribunal de Contas de Minas Gerais, referente aos exercícios de 2015 a 2018, protocoladas na assessoria da Comissão, de 8 às 18 horas, e até o dia 10 de junho de 2019, para o recebimento de emendas ao projeto de lei nº 734, 2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e da outras providências, LDO, protocoladas por via eletrônica. Então, até o dia 10 de junho de 2019, é o prazo para o recebimento de emendas ao projeto de lei da lei orçamentária. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito a apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei nº 499, 2019, por falta de pressupostos regimentais, a ausência do relator, estando este dentro do prazo regimental, para emissão de seu parecer. Estão suspensas os trabalhos por alguns minutos, para alguns procedimentos aqui, para prosseguir posteriormente a reunião. Lei nº 550, 2019, acrescenta parágrafo com o artigo 225 da nova redação, parágrafo sexto, da lei nº 6.763, de 1975, consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. O autor é o deputado Sávio Souza Cruz e o deputado Guilherme da Cunha, o relator é o deputado Elita Aquino. Então, nós vamos ler o parecer a partir de agora. Parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 550, barra 2019, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, fundamentação, nós já lemos aqui o cabeçalho, então, fundamentação. O objetivo do projeto de exame é estabelecer que a Secretaria de Estado de Fazenda publicará em até 90 dias o extrato das medidas concedidas pelo Estado para a proteção da economia dos contribuintes sobre os quais elas incidiram seu impacto financeiro na arrecadação estadual, bem como os requerimentos indeferidos e as medidas revogadas justificadamente e enviará trimestralmente à Assembleia Legislativa a relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram, bem como das medidas revogadas preferencialmente por meio eletrônico. A intenção dos autores é aprimorar a publicidade dos atos do Poder Executivo, o princípio da publicidade e a sua fiscalização pela Assembleia Legislativa no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de ICMS. Para tanto, propõe alteração no artigo 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975. O mencionado artigo permite ao Poder Executivo adotar medidas necessárias à proteção da economia do Estado, sempre que outras unidades da Federação conceder benefício ou incentivo fiscal ou financeiro fiscal, não previsto em lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O seu parágrafo primeiro prevê o enfio da Assembleia Legislativa pela Secretaria do Estado da Fazenda de expediente com exposição de motivos para adoção de medida que incida sobre o econômico. A Assembleia Legislativa dispõe de prazo de 90 dias contado da data de recebimento do expediente para ratificar a medida adotada nos termos do parágrafo segundo. Já o parágrafo sexto do artigo 225 estabelece o envio trimestral à Assembleia Legislativa da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram. Entre as alterações aprovadas em plenário está a modificação do parágrafo oitavo acrescido ao artigo 225 da lei número 6.763 de 1975 a fim de dispor a que a Secretaria do Estado de Fazenda informará os contribuintes por meio de seus domicílios fiscais e eletrônicos sempre que for concedido novo benefício fiscal, incentivo fiscal ou financeiro fiscal ao seu setor econômico. Outra mudança a ser destacada se refere à inclusão do artigo para estabelecer, de artigo para estabelecer que a mesma Secretaria comunicará aos contribuintes por meio de seus domicílios fiscais e eletrônicos, no prazo de 90 dias, as informações sobre os benefícios fiscais concedidos anteriormente ao setor econômico em que a sua atividade esteja inserida. Mantemos o nosso entendimento, já emitido no primeiro turno, de que a ampliação das informações disponibilizadas sobre os regimes especiais de tributação proposta pelo projeto, permitem uma fiscalização mais efetiva por parte desta Casa do Poder Legislativo. No entanto, a fim de aprimorar o texto aprovado no primeiro turno e torná-lo mais preciso, preservando o seu conteúdo, apresentamos substitutivo ao vencido. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 550, barra 2019, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido no primeiro turno, a seguir, redigido. Substitutivo número 1, altera a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o parágrafo 6º do artigo 225 da lei número 6.763, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação, parágrafo 6º do artigo 225. Secretaria de Estado da Fazenda enviará trimestralmente à Assembleia Legislativa, preferencialmente por meio eletrônico, a relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram na forma deste artigo, bem como das medidas revogadas justificadamente, além do impacto financeiro na arrecadação tributária do setor beneficiado. Artigo 2º, fica acrescentada ao artigo 225 da lei número 6.763, de 1975, o seguinte parágrafo 8º ao artigo 225. Parágrafo 8º, a Secretaria do Estado da Fazenda informará os contribuintes à concessão de novo benefício fiscal, incentivo fiscal ou financeiro fiscal ao setor econômico em que a sua atividade esteja inserida e o fará por meio do domicílio tributário eletrônico no prazo de 15 dias contados da data da referida condição. Gente, vamos prestar um pouco de atenção, está difícil de ler, eu sou surdo e não estou dando conta de ler, está difícil, porque tem barulho demais. Artigo 3º, a Secretaria do Estado da Fazenda, no prazo de 90 dias contados da data da publicação desta lei, comunicará aos contribuintes por meio de domicílio tributário eletrônico instituído pelo artigo 144-A da lei 6.763, de 1975, informações sobre os benefícios fiscais em virtude, em vigor, que até a data da publicação desta lei tenham sido concedidos nos termos dos artigos 225-225-A da lei número 6.763, de 1975, ao setor econômico em que sua atividade esteja inserida. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o parecer, senhores deputados e senhoras deputadas. Em discussão o parecer. Sobre a mesa, antes disso, tem uma proposta de emenda. Mas, espera aí. Primeiro, eu acho que tem que discutir o projeto, depois ele tem emenda. É discutir no todo. É discutir no todo. Então, a proposta aqui do regimento interno é que tem que discutir no todo, acrescentando essa proposta para segundo turno do deputado Ulisses Bomes. Proposta de emenda número 1 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei nº 1.550, bá 2017. O parágrafo 3º do artigo 225 da lei 673, de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. A forma, o prazo e as condições para implementação da medida se aplica automaticamente a todo contribuinte do setor sobre o qual ela incida, observados os requisitos objetivos relativos à conceição de regimes especiais. Justificativo, o artigo 225 da lei 6763, bá 1975, autoriza o Poder Executivo a dar medidas necessárias à proteção da economia do Estado, bem como na forma de enfrentamento à denominada guerra fiscal. Mas é explícito ao determinar no inciso 1º do parágrafo 7º que as medidas de proteção da economia do Estado visam assegurar aos contribuintes instalados no Estado ou que nele desejem se instalar, isonomia tributária, igualdade competitiva e livre concorrência. Não se pode dar à Secretaria do Estado da Fazenda de Minas Gerais a prerrogativa de decidir qual empresa, dentro de um mesmo setor econômico, atuará com benefício fiscal, interferindo desta forma na livre concorrência, instituindo oficialmente a inexistência de igualdade competitiva e a falta de isonomia tributária em nosso Estado. O artigo 225, o Poder Executivo, sempre que outra unidade da Federação conceder benefícios ou incentivo fiscal ou financeiro fiscal, não previsto em lei complementar ou convênio celebrado nos termos do legislativo específica, poderá adotar medidas necessárias à proteção da economia do Estado. Parágrafo 7º, as medidas de proteção à economia do Estado de que trata este artigo, ainda que se diferencie dos benefícios e incentivos fiscais ou financeiros fiscais concedidos por outras unidades da Federação, sem previsão em lei complementar ou convênio, visam, um, assegurar os contribuintes instalados no Estado ou que nele desejam instalar a isonomia tributária ou que nele desejam instalar, assegura a isonomia tributária, igualdade competitiva e livre concorrência. Então, aqui tem mais essa emenda, que eu acho que talvez vão ter que interpretar e ler aqui direito, porque não sei se todos ouviram o conteúdo, você certamente vai explicar. Se você quiser explicar a sua emenda, com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Presidente Elis, senhoras e deputados, senhores deputados, eu tive a oportunidade de rapidamente conversar com os deputados com relação a essa proposta de emenda, que ela, eu confesso aqui, é uma reedição de emenda que eu já tinha apresentado no mandato anterior, num outro projeto de lei e havia sido rejeitado. Como, neste projeto de lei 550, de autoria do deputado Guilherme da Cunha e Sábio Sousa Cruz, nós tivemos um avanço extremamente significativo na Assembleia, presidente. Fruto desse que eu tive até a oportunidade na primeira votação, em primeiro turno, de manifestar elogios muito claros aos nobres deputados pela iniciativa e ao plenário da Assembleia por compreender essa importante medida de publicidade, transparência e, por que não dizer, de oportunidade, oportunidade a vários, várias empresas, sobretudo pequenas empresas de setores importantes da economia de Minas que são beneficiados por vários regimes, em especial os chamados RETs, Regimes Especial de Tributações, que na absoluta maioria das vezes não tem divulgação, a não ser setores que têm essa compreensão, se mobilizam dentro da sua corporação, do seu movimento e divulgam, mas o Estado não divulga. E essa iniciativa irá propiciar ao Estado de Minas Gerais uma divulgação automática, obrigatória, de que cada setor beneficiado em alguma medida fiscal terá esse comunicado diretamente pelo Estado. Ótimo. Merece realmente, da parte nossa e, obviamente, da Assembleia, esse reconhecimento que essa iniciativa é muito louvável e vai contribuir, no meu entender, muito para a economia de Minas, tornando ainda mais competitiva a muitos pequenos empresários que não têm essa informação. No entanto, presidente, na prática, eu já vivenciei isso em algumas circunstâncias, posso dizer aqui um caso, por exemplo, de empresas da área de segurança, lá de Cristina, que trabalhavam com luvas de segurança, deputado Virgílio, e que o setor foi beneficiado, e eu acompanhei várias empresas que tiveram uma dificuldade enorme, algumas não conseguiram, de, ao requerer a análise para a aquisição do benefício, de receber o benefício. Porque o trâmite na Secretaria de Fazenda é muito devagar. E me desculpe aqui, não quero ferir ninguém, nem atacar governo, porque isso aconteceu, eu tive a oportunidade, no meu terceiro mandato, fui oposição, situação, vi isso acontecer em todos os governos. Muitas empresas não conseguem esse benefício. Fazenda senta em cima de análise, atrasa, pede um documento que não consegue, ou seja, algumas vezes eu arrisco dizer aqui que tem benefício, que na lei é para o setor, mas na prática é para uma empresa. E ela não se estende a toda cadeia, a toda rede de empresas daquele setor. Então, a minha proposta, ela vem no mesmo discurso e prática que eu já tentei em outros momentos, mas que, a partir dessa proposta aprovada no primeiro turno, eu vi, me lembrando dessa proposta, eu vi, de fato, a possibilidade de tornar o benefício automático a todas as empresas daquele setor. Na prática, conversava aqui com o deputado Sávio, com o próprio Guilherme, que está ao meu lado, pode ter uma dificuldade no entendimento de como será operacionalizado isso. Acredito que o governo, ao compreender essa proposta, pode editar um decreto regulamentando de que empresas, por exemplo, inadimplentes com algum problema, não terá. Ela vai ter que corrigir, regularizar a sua situação para que aquele benefício automático seja direcionado a ela. Mas muitas que estão regulares, não precisarão passar pelo crivo que hoje, com todo o cuidado que, e a palavra não tem cuidado, mas que o crivo hoje é seletivo, muitas das vezes, a maioria das vezes. E nós, além de aprovarmos essa lei, da publicidade e da transparência para que todas as empresas daquele setor beneficiado tenham conhecimento, ela tenha conhecimento de um benefício automático já, que ela, a partir dessa votação, ela terá. Mas que o direito dela, obviamente, por alguma regulamentação ou mesmo por uma alteração na lei, não teria caso ela tivesse alguma regularidade. Mas a gente sabe que muitas estão regulares e poderiam automaticamente receber isso. Então, a proposta nossa, ela vem no mesmo sentido, no mesmo espírito que os nobres deputados Guilherme da Cunha e Sábio Saudacruz tiveram a apresentar. Então, ela não tem nenhuma outra intenção, não tem nenhuma proposta diferente disso que eu estou falando. Ela replica algo que nós já tentamos discutir em outros momentos, mas que o momento propicia. E eu acredito que a gente, tendo mais tempo, colhendo aí uma oportunidade de diálogo com outros deputados, a gente possa avançar nesse sentido. Se houver a compreensão dos deputados, que essa proposta amplia esse direito e contribui para a proposta que a lei, no seu capto, está tramitando, eu queria pedir, então, o apoio dos novos deputados. Caso contrário, assim como eu conversei com os deputados aqui, nós vamos destacar em plenário, levar esse debate ao Colégio de Líderes e que, havendo essa compreensão, a gente possa destacar em plenário para defender essa proposta. Com a palavra, deputado Dorgal. Sr. Presidente, devido à complexidade desse projeto e da novidade apresentada pela emenda, eu gostaria de fazer o pedido de vista? É regimental concedida a vista. Muito obrigado. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, só para entendimento com a assessoria. Sr. Gilberto Marais, com muita honra para prosseguir o trabalho e ler o meu requerimento. Pois não, presidente. Requerimento. Sr. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. O deputado que ele subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que ele seja realizado na audiência pública com a presença do Sr. Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, e Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda, para cumprir o que determina a lei de responsabilidade fiscal, no que se refere a demonstração e avaliação, por parte do Poder Executivo, do cumprimento das metas fiscais estabelecidas pelo Estado, referentes ao segundo e terceiro quadrimestre de 2018 e primeiro quadrimestre de 2019. Sala das Reuniões, 22 de maio de 2019, deputado Elito Arquínio. Em discussão, não há quem queira discutir. Em votação, senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneça em seus lugares. Aprovado. Uma vez vencido e sido a pauta, devolvo a presidência ao nobre deputado Elito Arquínio. Muito obrigado, deputado Virgílio. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos deputados, dos parlamentares, da deputada Laura Serrana. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada logo a seguir, às 15h e 20h, com a finalidade de apreciar o projeto de lei nº 499, barra 2019, que determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. É, vou esperar.